eu acho que ficou um timbre muito homogêneo de uma bateria realmente acústica e bem gravada eles usam os melhores kits do mundo e então vamos clicar por peça pra gente ver quantas vem ó vem tudo isso aqui de peça no bombo de vários jeitos tá a caixa também aqui ó w uma caixa mais de jazz né mas a gente vai pegar híbrido por enquanto então assim ele consegue ser muito versátil eu acho que aqui você acaba mexendo no volume da peça ó e na afinação da caixa por exemplo ou para mais grave para baixo vários desses recursos são muito valiosos para deixar o timbre da sua bateria bem real e homogêneo só que isso depende muito do seu gosto pessoal daquilo que você conhece como bateria acústica dentro de um estúdio então aqui na sua frente nós temos essa bateria o que é muito interessante a gente falar sobre a aba grooves aqui vem todos os midis da empresa eu vou pegar uns kits aqui é aplicados alguns gêneros que não são metal que usa um pouco mais de dinâmica na bateria tá então vamos lá a é aplicados por exemplo vamos ver os gloves e 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